E aí galera, aqui eu estou dando por encerrada essa etapa de pintura, né, tem duas camadas de fundo, entrada fundo PU, né, e está com uma camada bem grossa de verniz, né, o fundo PU eu utilizei cerca de um litro e meio, na verdade usei duas latas de 800, né, mas a primeira lata, eu cometi um erro, né, que eu simplesmente não apliquei o thinner, não dilui corretamente, né, mesmo com um copinho de mistura, eu errei na diluição e acabou que ele catalisou, né, endureceu em coisa de 15 minutos, então apliquei, quase que a gente comecei a aplicar aqui e quando dei que por não ele estava secando na pistola, né, quase perdi a pistola, não estou brincadeira, né, perdi aí 300 ml de tinta, mais ou menos, né, mas aí apliquei numa lata, com essa lata, apliquei toda a camada de baixo aqui do fundo, o que sobrou de tinta da pistola eu ainda apliquei mais um pouco ainda, eu fiz uma varretura por falha, pinteiro que tem de falha, né, que eu reparei, aí eu lissei a primeira camada, né, onde ela tinha ainda ficado falha de aderência, alguma coisa assim, eu lissei e apliquei a segunda camada, na segunda camada eu fiz a mesma coisa também, né, depois procurei por falhas, né, e apliquei nas falhas, né, então na prática, deve ter lugar que deve estar com 3, 4 camadas de fundo, né, e vai ter lugar que vai ter só um, eu, pela quantidade de fundo que eu apliquei aqui, é pra estar uma camada bem grossa, e o verniz é a mesma coisa, né, o verniz em tese, ele rende aí 8 metros quadrados, né, mas do jeito que eu pintei aqui, aqui, ele, aqui ainda tem 2 metros quadrados, né, e foi 600 ml de verniz, né, a lata tem 800, né, 38 metros quadrados, com 600, eu pintei 2, né, mais ou menos, eu tô escutando aqui, e tá uma camada bem grossa de verniz, né, em alguns pontos até chegou a escorrer, né, é, o que praticamente a mim não tem problema nenhum, né, eu quero que tenha uma camada mesmo grossa pra proteger, né, se ainda ficou com uma eventual falha, aí é, é, eu vou só liçar, onde fica a falha, e passar um ramerite, uma tinta assim, né, não vou me alongar muito nisso, né, mas é isso aí, né, na camada de tinta que eu acho que vai durar bastante, né, essas peças pequenas, é, eu não tenho tinta nenhuma, e, ainda estão aí com 37 anos de idade, né, então, é, agora que tá pintadas, que vai durar mais uns 37 anos aí tranquilamente, né, são peças que não, é, não sofrem tantos três assim, né, então, tranquilo. Essas duas grandes que eu fiz de novo, né, e, essas duas grandes que eu fiz de novo aqui, também estão pintadas, e, eu espero aí que aguente aí, que elas vão ficar bem por dentro da fibra, né, então, não deve ter problema, mas é isso aí. Tchau, tchau.